Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Posso orar hoje? Pode, daqui a pouco, tá? Estou esperando mais alguns alunos. Tá bom. Vocês estão falando muito alto. O ventilador tem que ficar ligado e faz barulho. Preferem ficar sem o ventilador? Eita aí. Preferem, espera que desligem o ventilador, faz barulho. Vocês estão fazendo uma barulha para o ventilador. Eita aí. Eita aí. Eita aí. Alguém chegou agora e esqueceu de botar um suco na sacola? O suco esparcadinho. Maria, tem suco para botar ali? Suco? Seu? Seu? Caíco, já botou? Desculpa, minha. Breno e... Já colocou o suco pra mim? ivas lá. Tá bom. Vamos lá e volta. Tchau. 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 Oi? Você pode olhar para você o que eu ganhei hoje? Oi? Você pode olhar para você o que eu ganhei hoje? Não entendi, vai de novo. Eu posso mostrar a pulseira que eu ganhei hoje? Pode. Eu tô bugando. Ó, linda, mano, linda. Aí, peraí. Tem um negocinho de mistura. Muito linda. E tem cheirinho. Muito linda essa pulseira. Obrigada. Mas a pulseira tem cheirinho na cada um. Mariana, quando você desfazia a oração, você tá bem alto, tá? Tá bom. Tá bom. Olha só, vamos fazer silêncio, que a amiga online vai orar, vai rezar. Silêncio. Olha só. Silêncio é silêncio. Pode começar, Mariana. Vem alto. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que nos traem hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas que não têm ofendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. As que todos conseguirem. Amém. Obrigada, Mariana. De nada. E assim seja. É a nossa tarde maravilhosa. Maria vai orar. Alto. Amém. Obrigada. Esperando um pouquinho, porque só tem sete alunos lá e aqui tem. Sete. Oito. Nove. Dez. Onde. Doze. Seis. Quatro. 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 Dezeitei. Vamos esperar um pouquinho. Um pouquinho. Estão faltando alguns alunos. Um. 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 Olha só. Vou ter que separar, é? Um. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.